Chorando 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eita. Tchau. Música 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 No, it's not the first time But nothing else It is when you keep this And you touch my body No, it's not the last time My heart just can't resist When you keep this And you touch my body Oh, oh, oh I'll play my love when I'm always born Eternal like the sun You touch the very heart of me Now look what you have done You're my love You're my life You're a faith I'm no crush huh You're the one This is life You're the la-a-la-la-la-la-la-la-la-la You're my love You're my life You're a faith I'm no crush huh You're the one This is life Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí A E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?